Oiê, meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em revista primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Maria Fernanda Peregrina de Souza, que é nutricionista formada aí pela Faculdade Bandeirantes em São Paulo, e que há 12 anos já atua na área clínica com especialização em comportamento alimentar. Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui no Não Pira e Respira, vai ser um prazer bater esse papo com a doutora. Ai, obrigada Patrícia, o prazer é todo meu. Doutora, a gente vai falar sobre a questão alimentar, principalmente no combate aí de ansiedade, depressão, transtornos mentais, e eu li uma vez, a senhora me corrija se eu estiver errada, que o intestino ele acaba sendo o nosso primeiro cérebro, né? Não é nem o segundo, é o primeiro cérebro. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. É, nós temos uma relação, né, da mucosa intestinal, é onde a gente absorve os nutrientes, tem relação com as bactérias, e tem uma relação que a gente fala de eixo, né, diretamente com o cérebro. Então, a relação alimentar, como a relação, o contexto de absorção, tem sim uma relação direta. E isso, com certeza, leva em consideração alguns aspectos que a gente até conhece em termos, né, como a relação do intestino preso, que a gente tem um termo, como exemplo, né, uma pessoa que tem dificuldade no banheiro com a mudança de humor, né, pra você ver como tem uma relação também com a parte neuro-bioquímica desse cérebro. Então, eu imagino que o estresse, a ansiedade, a depressão trabalha bastante, até em questão de doenças psicossomáticas, né, doutora? Porque isso traz tudo pro corpo, né? O cérebro comanda também o restante do corpo, e eu imagino que o intestino também faz esse trabalho inverso. Então, como que uma pessoa com estresse, com algum tipo de depressão, ansiedade, algum transtorno mental, precisa cuidar aí melhor da questão alimentar? Eu queria que a senhora desse algumas dicas pra gente. É, é uma via de duas mãos, como você falou. A gente tem alimentos que promovem uma irritação, que a gente chama, dessa mucosa, gerando efeitos, né? Então, a gente pode, de uma maneira geral pra explicar, a gente tem bactérias, que seriam bactérias boas e ruins. E isso é uma colonização normal que tem na mucosa, que é uma área de absorção de nutrientes. Então, eu não posso só pensar no nutriente que eu estou consumindo, sendo de verduras, legumes, num consumo diverso. Eu preciso também pensar na área de absorção, como essa área de absorção vai acontecer. Só pra fazer uma analogia, ou até pra demonstrar melhor, a mucosa intestinal é uma área de absorção do tamanho de uma quadra de tênis. Se eu esticar essa área de absorção, é uma área extremamente grande, né? Por causa das microvilosidades com o objetivo de absorver esses nutrientes. Então, eu preciso cuidar também dessa mucosa, que é o que a gente conhece como os probióticos, né? Um auxílio pra absorção de nutrientes e de reduzir esse processo inflamatório, a partir de alimentos que melhorem essa vascularização, esses nutrientes dentro dessa área de absorção. Então, desde o consumo de diminuição de alimentos irritativos, como excesso de açúcar, excesso de cafeína, eu falo excesso porque a gente pode ter sim um consumo moderado, mas evitar esses consumos e também consumir alimentos que auxiliam isso, como os probióticos, como eu estava falando, como iogurte, fibra de maneira geral, que seria a comida, vamos supor, dessas bactérias, positivas. Então, isso auxilia desde a absorção de nutrientes com uma relação desse eixo que a gente fala, eixo central cerebral. Doutora, quais são os alimentos que uma pessoa estressada, ansiosa ou com algum tipo de transtorno mental deve evitar? Por exemplo, a gente sabe que o açúcar é o grande vilão, a gente sabe que o leite de vaca é um alimento totalmente inflamatório, né? Então, se a pessoa está doente, vai acabar inflamando ainda mais o corpo. Quais são os alimentos que a doutora indicaria para evitar quem está num processo aí de estresse, de ansiedade, de depressão? É, Patrícia. A única coisa que eu acho que é importante eu falar é, sim, o açúcar é vilão se ele tiver, sim, numa quantidade e numa proporção de consumo excessivo. Então, a gente sempre fala do não consumir, mas a gente não fala tanto, né, do consumo benéfico dos outros alimentos. Então, é como eu estava dizendo, desde verduras, o consumo equilibrado de um prato e também a parte não extrema do radicalismo, que seria a retirada de todos os alimentos sem uma avaliação adequada. Então, é complicado a gente pensar na retirada, né? Não é indicado, inclusive, pela sociedade gastro, né? E como a parte de nutricionista também, da retirada sem uma avaliação. Então, a gente pode melhorar a qualidade do leite que a gente consome, né? Da ingestão e caso a pessoa, claro, tenha algum sinal de intolerância, que seria a lactose, que seria esse açúcar do leite, ter uma avaliação. Mas nunca se deve excluir, isso é uma orientação para os nutricionistas, nunca excluir sem ter uma avaliação correta. Não, mas eu não digo excluir, eu digo assim... Você é baixo de nutriente. Eu não digo excluir, mas eu digo também algumas substituições. Quais são os leites saudáveis? Então, vamos perguntar de uma outra forma. Os leites saudáveis, os açúcares saudáveis, o que a doutora indicaria para poder fazer essas substituições? E quais são os alimentos vilões que eu preciso saber para quem está sofrendo com algum tipo de ansiedade, depressão e estresse? Eu acho que tudo a gente pode pensar na melhora qualitativa, concordo. E aí a gente vai pensar em leites com a redução de aditivos e conservantes. Então, a gente sabe da retomada dos leites, né? Tipo, há aqueles que a gente precisa de conservar, são leites ricos em gorduras boas, só vai ter realmente a indicação para quem precisa reduzir as gorduras, para indicação lipídica, né? Caso alguma doença cardiovascular ou de prevenção. Queijos também, claro, que com a redução novamente da gordura, mais de qualidade. Mas, de maneira geral, os alimentos lácteos, eles são positivos, são proteínas ricas em vitaminas. E o que a gente tem que buscar é aprender a ler as rotulagens, né? A entender e tentar o máximo procurar os poucos ingredientes, né? De uma maneira geral, para ajudar as pessoas. Ingredientes mais naturais. Então, um bom queijo, ele vai ter um leite, ele vai ter o fermento, ele vai ter qualidade, ele não vai precisar de um excesso de aditivos, né? Então, isso é um queijo de boa qualidade, um leite também. Então, a gente tem leites em pó de boa qualidade, se a gente olhar de novo o rótulo e perceber que os componentes dele é o leite, né? É um processo de desidratação, vamos dizer assim, de uma maneira geral, e sem aditivos. Então, a gente tem uma gama de várias maneiras, desde o queijo fresco na geladeira, como opções, como eu falei, do leite também hoje, e até do leite em pó, como dos iogurtes também. Então, a gente vai de iogurtes de altamente processado, que é esse com os aditivos, e um iogurte com dois ingredientes, que hoje a gente sabe que tem quatro, cinco marcas aí que tem iogurtes de boa qualidade com dois ingredientes. Um ponto importante, a gente estava falando para diminuir esses irritantes da mucosa, né? Que ajudam na relação do estresse, de absorver nutriente. Quando você retira esses aditivos, né? Não consumo ele diariamente na minha alimentação, eu tiro um irritador. Então, isso é importante. Muitas vezes as pessoas falam no consultório, Ah, eu tenho intolerância. Quando a gente vai ver, ele tem um consumo de alimentos altamente processados, esses com excesso de aditivos e conservantes. Então, isso é muito importante. E vamos falar dos vilões também, doutora, por favor? Então, os vilões, é esse que a gente acaba abordando. Todo o alimento altamente processado, é aquele que vai ter, quando a gente vai olhar no rótulo, os ingredientes, né? Então, sempre vai vir a lista de ingredientes numa rotulagem, aquele que tiver maior quantidade. Então, se eu começar, eu escolhi um pão integral. Vamos dar um exemplo. E o primeiro ingrediente é um açúcar ou uma farinha branca, eu sei que esse alimento tem uma quantidade maior de açúcar e farinha do que, em si, um grão integral. Então, daí, a gente já pode selecionar um alimento de menor processamento aditivo. Então, se eu estou buscando melhorar minha qualidade, os vilões, eles vão estar nos altamente processados e a parte benéfica vai estar sempre nos alimentos naturais. Aqueles que eu não vou, que vão estar com essa redução de aditivos. Importante, arroz e feijão é um alimento industrializado, mas é minimamente processado. Uma lata de tomate pelado é uma opção processada, mas com muita diferença de um alimento, de um molho de tomate pronto. Então, é importante passar para as pessoas que esse conhecimento faz com que a sua ida ao mercado não precisa ser apenas de alimentos in natura, e sim de uma seleção melhor desses alimentos. Mas quais são os maiores vilões para quem está nesse, eu repito, nesse momento de ansiedade, de depressão, até por conta da pandemia, quem não tinha transtorno mental acabou desenvolvendo alguma coisa, quem tinha piorou. Eu queria passar para esse público quais são os alimentos vilões que se devem evitar durante esse tratamento psiquiátrico. Então, como eu trabalho com comportamento alimentar, com a relação de comer transtornado ou transtorno alimentar, a gente percebe que qualquer conduta de uma pessoa retirando o extremo de um alimento, por isso que eu estou te falando, os vilões vão estar no excesso do consumo, e a falta de consumo dos alimentos in natura. Então, é sempre importante eu falar isso, porque a piora, sim, de um grau de restrição de ansiedade, está exatamente numa exclusão e num radicalismo, desde jejum. Então, a gente sabe que também piora a relação de hormônios da fome e saciedade com a relação do jejum. Piora com a falta de um planejamento alimentar. Então, por isso que eu falo que eu não consigo pontuar apenas um vilão de um alimento se eu não entender qual o contexto desse alimento. Então, por isso que eu te falo, eu não pontuo o café, eu preciso ver o que essa pessoa consome nesse contexto. Ele pode estar. O que não pode estar é só esse alimento. Então, é muito importante eu cuidar também do meu comportamento perante o alimento, porque se eu falar não posso, eu excluo o açúcar e não planejo um consumo moderado, a tendência é que eu fique só pensando naquele consumo de um açúcar, ou de um chocolate, ou o que for. Então, eu posso melhorar a qualidade e fazer um planejamento melhor do que simplesmente eu excluir qualquer tipo de alimento, claro, que eu gostar. Então, acho que tudo pode ser levado em consideração com equilíbrio. Mas não é excluir, doutora. Eu queria relacionar os alimentos que podem piorar uma situação psíquica, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que falam que come chocolate para a ansiedade. Eu entendi que não dá para comer uma barra de chocolate para poder melhorar a ansiedade. Mas a gente sabe que existem alguns alimentos que potencializam certas coisas relacionadas ao cérebro. É isso que eu queria tentar passar para quem está ouvindo a gente, né? Que é evidente que a gente não vai radicalizar. Eu já entendi qual que é a linha comportamental que a senhora trabalha. Mas existem, sim, alimentos que não são tão legais para quem está com algum tipo de disfunção, faltando química no cérebro, né? Então, é isso que eu queria... Então, talvez eu perguntei do vilão, mas não vamos falar do vilão, vamos falar dos alimentos que podem potencializar a ansiedade ou potencializar a depressão ou potencializar o estresse. Então, eu vou voltar a esses pontos que eu comentei. Hoje, os probióticos, eles têm uma relação direta para ajudar e auxiliar a relação com a ansiedade. Então, por isso que eu falei, é multifatorial. A ideia de eu falar desde a parte dos alimentos como do fator do comportamento é porque a relação é via de duas mãos em relação ao teu cérebro e o consumo. Então, como eu estava falando, os probióticos como iogurte, um consumo de frutas nas refeições, verduras e legumes no almoço e no jantar, não ter o jejum, eu vou promover, além de cuidar, como eu falei, da área de absorção para não ter essa piora da relação neurobioquímica, eu vou auxiliar a relação nutricional. Então, eu tenho, como eu estava falando, iogurte, verduras, hortaliças, frutas, que é, inclusive, o que o Guia Alimentar preconiza, tão premiado mundialmente, o Guia Brasileiro. Está ótimo, doutora. Eu agradeço demais a entrevista da doutora aqui no nosso programa e quem estiver acompanhando a gente pelas plataformas digitais, pelo podcast, pelo YouTube, e aqui pela Rádio Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News, primeira edição, Pan News em Revista, primeira edição. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Patrícia. Até uma próxima. Até. Tchau. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo. Se você tiver alguma sugestão que envolva temas relacionados à saúde mental, manda aqui para a gente. A gente se vê sexta-feira que vem. Tchau. Tchau. Tchau.